Na hora dos reparos tradicionais em nossa casa, seja nos mais leves ou mais pesados, contar com as ferramentas corretas pode fazer toda a diferença. Por isso vale a pena conferir a furadeira e parafusadeira GSR New Smart Profissional da Bosch. Trata-se de uma excelente ferramenta extremamente potente com 15 Nm de torque, vem ainda com interruptor de velocidade variável para melhor controle e qualidade dos seus trabalhos e certamente atenderá a sua demanda. Com uma abril de um quarto, acompanha 13 acessórios e maleta de transporte para facilitar ainda mais seu dia-a-dia. Além de tudo isso possui luz de LED para uma melhor visibilidade em locais com pouca iluminação e alimentação. A bateria com 12V com 1,5V que garante máxima autonomia com até 600 parafusamentos por carga de bateria, de R$ 486,00 por R$ 332,00.